E aí galera, bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro. Olha, quase que eu pisei nesse pequenininho, ele vive deitando na água do Mike, ele toma banho, ele acha que é piscina aquilo ali. Tá aqui ó, pessoal, moto do canal, minha Versys 300, vai dar uma volta, só que eu tenho andado com ela, com esses equipamentos aqui, né, vou tirar agora. Deixa eu puxar aqui ó, olha como é que é simples pessoal, ó, ó, você vem aqui, deixa eu encaixar direito, porque a câmera não tá deixando, aí, tá vendo ó, tá preso ó, não sai mais, ó, ó. Aí pra tirar, só puxar pra trás aqui ó, pronto, saiu, vou deixar aqui, aqui é o suporte do celular, né, aqui tem a tomadinha de 12 volts, ó, tá vendo, tomadinha de 12 volts, beleza. Eu vou fechar aqui, vou tirar o suporte do celular, também é fácil, ó, só puxar pra cima, ó, pronto. Aqui ele, ele, tá vendo que tem os furinhos aqui, ele encaixa aqui, e nós vamos andar sem esses acessórios, fazer uma filmagem, né, pra gente ver um pouco mais a moto aqui, liberada, né, não é pessoal. Deixa eu deixar aqui, beleza, e é isso aí, daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí galera, tô aqui ó, capossante, tirei ela da garagem ali, vamos ligar, tô amaciando o motor ainda pessoal, deixa eu ver. Andei que 56 quilômetros, nossa, eu tenho que andar 300, é que hoje não dá, né, mas amanhã é sábado, eu vou andar esses quase 300 quilômetros amanhã, vocês vão ver. Ah não, eu tenho que começar a andar na rotação maior, que até agora eu tô andando até 4 mil giros, tá vendo, depois dos 350 quilômetros eu posso chegar até nos 6 mil giros, já ajuda, já ajuda. Ó, ai meu Deus do céu, que aeronave, turma. É isso aí, vamos que vamos, ó, eu tirei os equipamentos aqui, ó, pra gente poder ver melhor, né, a moto, não é verdade pessoal, é isso aí. Eu tô me acostumando ainda com essa questão, por exemplo, de andar, ó, deixa eu olhar os 4 mil giros, de andar e a frente ficar sempre fixa, né, mas é muito bacana, viu, muito bacana mesmo. Olha que ventinho gostoso, que ventinho gostoso, tá vendo, ó, a minha bolha, ela já vem com esse extensor aqui, tá vendo, ó, eu posso subir ela mais um nível, ó, ela ficaria aqui, ó. Mas aí eu já testei, né, quando eu fui lá na concessionária, e ela no, se eu usar o extensor, o que que acontece? Na hora que eu tô olhando pra frente, eu vejo a refração da bolha, porque eu não consigo ver por cima da bolha, entendeu? E eu tenho 1,78m, tá bom, pessoal? 1,78m, galera, é isso aí. Bom, pessoal, não esqueça, hein, quer fazer seguro, procura a Chase Corretora de Seguros, tá bom? Com a Chase você tem excelentes propostas de todas as seguradoras, inclusive essa moto aqui saiu da concessionária, né, assegurada pela, a Chase fez pra mim avaliação em várias, em várias seguradoras, né, E eu optei por fazer pela Allianzze, através da Chase, tá? Então ficou, pra mim ficou muito bacana, tá? Eu não, não adianta eu falar o valor, porque isso depende muito do perfil, depende da região que você tá, depende, por exemplo, de N situações, né, na hora de levantar o seguro. Mas, assim, no meu caso aqui da minha Versys, ficou em 1.400 reais, tá? Pra mim fazer o seguro dela, com todos os benefícios, você pensar, é o mais top que tem, eu usei, o mais top, tá? Assim, e eu acho que ficou barato, tá bom, pessoal? Ficou barato mesmo. Então é isso aí, procura a Chase aí, pode ser que a sua proposta fique mais em conta, não sei, depende do teu perfil, tá bom? É isso aí, galera, vamos que vamos. Então eu tô passeando com a moto, obedecendo os 4.000 giros, e essa moto, pessoal, é muito macia, e muito gostosa de pilotar, sabe? Muito macia, não tem, não tem, não tem pra ninguém, terreno de perfeição, valetinha, lombada, já era, já era. É isso aí, galera, ó, eu tô meio que acostumando em andar devagar, mas eu tô numa velocidade baixa. É uma velocidade baixa, né? Vocês sabem, né? Vou precisar de bike. Deixa eu olhar aqui certinho, se não tá vindo ninguém, sabe? Não tá vindo ninguém, então eu posso ir. É isso aí, galera. Aqui é o bairro, né, próximo de casa. Agora eu tenho uma moto, pessoal, que eu posso andar na cidade, que é a Versa, posso pegar rodovia, inclusive eu estive falando com alguns colegas, né, que já me falaram. Manoel, essa moto na rodovia é excepcional, é uma delícia. Então eu não vejo a hora de amaciar esse motor logo, pessoal, pra poder pegar uma rodovia aí. A gente vai, sabe onde eu vou? E eu vou convidar os meus colegas inscritos que quiserem ir, ou a gente se encontrar em algum lugar. Eu vou em Buena de Andrada, comer coxinha. Eu vou organizar depois. Deixa eu só fazer aqui o amacinhamento do motor. Eu vou convidar os colegas aqui da região. O que quiser ir, a gente vai se encontrar lá, sei lá. Mas eu vou, vou comer coxinha lá. Primeiro passeio que eu vou fazer. Olha o meu colega passando diversos aqui, ó. Tá vendo? Ele até me cumprimentou, gente. Aquela ali é uma mil, tá? Agora é o seguinte, pra mim, eu não consigo ter uma mil. Por quê? Porque eu ando muito na cidade. É muito pesada a moto, tá? Então, assim, vou curtir demais a 300 por causa disso, né? Ela foi feita pra um manézinho, essa moto aqui. Ai, que delícia. Ó, tá dando pra ver melhor a moto agora, pessoal? Esse cara aqui até ficou legal, viu? Acaba protegendo na hora de abastecer, inclusive. Porque sempre tem um cabecinha que deixa cair uma gota, né? Olha, eu esquecendo da rotação, pessoal. Tem que pôr em sexta marcha, não adianta. Ah, não. Pelo amor de Deus, Kawasaki. Para de fazer isso com o manézinho. Mas, ó, que legal. Ó, pôr no sol ali. Vamos ver se a gente encontra o pôr do sol lá na frente, pessoal. É isso aí. Ó o meu amigo de Versys 1000. Já tô alcançando ele. O que que adiantou ele ter uma Versys 1000? Ai, ai, ai. Ó, eu tô... É. Eu tô andando de boa. Assim, eu vou comprar um baú pra pôr na moto, né? Vou comprar. Não agora. Eu vou. Mas eu só vou usar ele na moto quando eu for sair pra viajar. Porque na cidade, pessoal, dificilmente eu vou usar, né? Eu sou sozinho. Não tem ninguém. Não tem doido. Nada. Meu filho tem a moto dele. Eu, malemar, vou precisar carregar dois capacetes. Entendeu? Então, é isso. Olha, esse retrovisor da Versys é top, gente. É top. Eu lembro que eu tava com a Twist. O retrovisorzinho original dela é bom. Eu pus um outro, né? Pra dar um tchan na moto. Me arrependi amargamente. Até joguei fora. Mas esse aqui é top. Deixa eu dar uma regulada nele aí, ó. Só dei um totózinho, pessoal. Só um totózinho, tá vendo? É isso aí. Deixa eu ir mais pra frente pra ver meu amigo da Versys. Vamos ver se ele puxa papo. Não vai puxar papo porque ele já tá saindo, tá vendo? Ele já tá saindo. Mas é isso, ó. É isso aí, gente. Mas, ó. Tô passeando com a moto aqui, ó. Deixa eu pôr sexta marcha, né? Só pra dar um rolê, turma. Só pra dar um rolê. Tá vendo? Manézinho, manézinho dos rolê. Pegar por aqui. Ó. Pegar a paisagem. Caminho da bike que eu fazia, né? Eu faço, né? Olha que legal, ó. Só passeando, turma. Esse painel. Nossa. É uma coisa que me chama atenção na moto. É o painel, pessoal. Olha que painel bonito. Fala a verdade, hein? Tem todas as instrumentações. Tem no painel. Aliás, eu nem explorei esse painel ainda. Nem vi o que tem. Mas, ó. Dá pra perceber aqui, né? Quem quer conhecer. Contador de marcha, ó. Tá vendo ali? Tô em terceiro, ó. Deixa eu pôr em quarto pro giro aumentar. Eu tenho hora. Eu tenho aqui... Eu vou até parar aqui pra mostrar pra vocês um negócio interessante. Mas eu vou parar naquela esquina ali, ó. Parar nessa esquina aqui. Ó, olha só, pessoal. Aqui, ó. Do lado de cá, ó. Do lado de cá. O contador aqui é analógico do RPM, beleza? Mostrador de marcha. Aqui, ó. Na parte de baixo. Tá vendo onde tá subindo esse espininho aqui, ó? Isso aqui é o nível do aquecimento da moto. Como é que tá a parte de aquecimento. Combustível, né? O tanque tá cheio. Andei 61 quilômetros. E estou na função range que eu consigo andar com o tanque que eu tenho aqui. Com combustível no tanque. Tá dizendo que eu posso andar 313 quilômetros ainda, beleza? E é isso. Aqui eu tenho... Aqui em cima, nesse botãozinho de cima, eu mudo as funções. Deixa eu apertar. Olha lá, ó. Ali tá falando pra mim o trip A. Trip B. E voltei pra quilometragem normal do odômetro. Aqui embaixo. Eu tô no range. Aqui é a média que ele calcula, né? No tempo real. E aqui é o que ele tá fazendo com a pegada do amaciamento, né? Que eu tô andando de... Tá de 19 quilômetros por litro. Tá pouco, né? Ainda ele tá fazendo essa média, pra falar a verdade, né? E aqui é o range de novo. Então vai. Beleza? Ei, manézinho, hein? Aqui eu coloquei a tomadinha de 12 volts. Vocês estão vendo, né? Deixa eu abrir, ó. Tá vendo? Tomadinha de 12 volts. Eu tenho duas entradas. Entrada A e entrada B pra dois... Eu posso ligar dois dispositivos, né? Beleza? Aqui... É uma situação que eu posso colocar... Quando eu colocar... Se eu colocar, por exemplo, farol de milha... Aqui vem um botão, né? Nesse lugar aqui, ó. Que você aciona pra ligar o farol. Beleza? É isso. O que mais que tem? A minha bolha... Esse aqui é o extensor da bolha, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo... Mostrar pra vocês aí. Deixa eu parar melhor a moto. Tô parado em lugar ruim. Vou parar ali, ó. Pronto. Parar aqui. Sinta a situação de... Dá uma paradinha, pessoal. Só pra conhecer a Versys, hein? Quem não conhece, vai conhecer agora. Beleza? Ó. Você tá vendo aqui? Eu posso colocar a bolha, ó. Eu posso trazer isso aqui pra cá, ó. Então ela vai aumentar isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Dessa altura. Pra quem quer viajar, ajuda bastante. Mas eu acho que eu não vou mexer nisso, não. Vou deixar desse jeito mesmo, ó. A frente da moto, pessoal. Legal, né? Isso aqui já vem com suporte, ó. Esse aqui é o meu do celular. Esse cara aqui faz parte do conjunto da bolha. Tá vendo? Já vem com suporte celular. E aqui é o celular. Que eu tirei. Desencaixou, né? Aí, ó. Moto zero. Zero quilômetro. Tá sem placa. Isso significa que ela é zero mesmo. E é isso, galera. É isso aí. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar nosso passeio, turma. É isso aí. Só pra gente dar uma olhada, né? Tô curtindo a moto ainda, pessoal. Curtindo. A moto tá recém-nascida. É isso aí, galera. Ó, tá vendo, ó. Tem que trocar de marcha rápido, ó. Porque já passa dos 4 mil giros, ó. Aí eu vou andando, né, pessoal. 61 quilômetros, amanhã eu devo fazer uns... Vou ver se eu faço uns quase 300 quilômetros amanhã. Sei lá o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer 300 quilômetros. Porque eu quero chegar no domingo e matar esse assunto. Aí eu vou poder andar 6 mil giros, sabe? Tranquilamente. Tranquilamente. É isso aí, ó. Então a gente... Tamo passeando com a moto. Eu tirei os acessórios, né? Olha como é que fica legal. Olha, me parece um painel de uma aeronave, gente. É isso aí. Deixa eu esperar. Porque eu não tô com pressa mesmo. Eu não tô com pressa mesmo, turma. É isso aí. Bom. Documento dessa moto. Pessoal. Ficou em 1.200 reais, tá? Pra mim fazer o documento da moto. Eu vou dar entrada no documento da moto. Dia 20. Que eu quero pagar a vista e não fazer parcelamento. Porque senão eu vou entrar num monte de parcelas. Eu já tenho um monte pra pagar de cartão, um monte de coisa. Então. Eu sei que pelo menos eu fico livre. Livre desse... Desse problema, né? Ó. Você tá vendo? Eu tô andando a 4 mil giros ali, ó. Tá vendo o meu... No mostrador ali, ó. Tem que pôr cesta, gente. Não adianta. Senão ele passa. Beleza? Ele passa. É isso aí, galera. Fazendo um rolezinho. Né? É isso aí. Passeando com a moto. Curtindo. Curtindo o amaciamento. Ha, ha, ha. Ai, gente boa. Agora, na viagem que eu vou fazer. Assim que amaciar o motor. Eu vou tirar a prova do banco, né? Vou tirar a prova do banco. Quero saber mesmo. Com quantos quilômetros eu vou começar a sentir desconforto. Então eu vou fazer uma viagenzinha aí. Tipo. Pega a rodovia e sai. Vai em frente, Manoel. Paro numa cidade. Tomo um café. Almoço e volto. Eu quero ver isso. Ha, ha. Aquelas viagens sem destino, sabe? Acorda de manhã e volta à noite. Ha, ha. É mais ou menos isso. Ah, é só pra curtir. Só pra zoar mesmo. Só pra andar. Só pra queimar combustível. E andar com a moto. É isso aí, galera. Vou fazer isso. Vai, tio. Anda. Eu que tô amaciando o motor. Você tá parado? É isso aí, galera. Vamos que vamos, turma. Até que dá pra andar, né? A 4 mil giro. Mas só que você tem que andar em sexta marcha. Tem que jogar a marcha lá em cima, né? Pra conseguir. Senão você passa raiva. Aí a curva. Curvinha tamburelo. Ha, ha, ha. É isso aí, galera. É isso aí. Tá vendo? Passeiozinho. Sem problemas. Só curtindo mesmo. E os meus amigos do canal, eu quero agradecer vocês, a todos vocês, tá? Que têm apoiado muitas mensagens positivas aí no vídeo que eu peguei a moto. Eu vou pôr aqui, ó, pra vocês verem. Faz três dias que eu peguei essa moto, pessoal. Então eu vou pôr o vídeo aqui. Quando eu peguei, a emoção que foi. Meus amigos deixaram muitos comentários positivos ali. Eu tenho um colega que pediu pra mandar um salve pra ele. Eu acabei deixando a anotação em casa das pessoas. No próximo vídeo eu não vou esquecer. Eu mando salve, tá bom? É isso aí. É isso aí. Eu tô passeando, gente, com a moto, sabe? Tô feliz mesmo. Essa moto aqui vai trazer muitos conteúdos para o canal. Muitas aventuras. Ó, vocês viram que eu passei de novo. Muitas aventuras vão surgir, né? Passeios. Agora eu posso andar na terra. Eu vou ser o motoqueiro do barro. Alguém falou isso pra mim. Ó, Manoel, você vai ser o motoqueiro do barro. É o irmão lá do canal YWT, né? Mas eu não lembro. Eu acho que é isso. Motoqueiros do barro foi demais. Ai, ai. Mas diversas, pessoal. Diversas. Você pode enfrentar um barro, viu? Não tem problema nenhum. É isso aí, galera. Passeio. Curtindo, né? Mas assim. O videozinho já tá ficando grande, turma. Vamos ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! Fechou!